Curioso terminar assim Um constante paixão Por descuido à incerteza Pois um fim na relação A longos passos fugimos da felicidade Você mentindo e eu te escondendo a verdade Furioso, de repente Veio a nós um vendaval Pesadelo em nosso sonho Transformando bem e mal Entre nós dois já não sei quem está mais errado Pra redenção não valeu perdão pros pecados E agora eu desprevenido me vejo envolvido a mercê da tristeza Na culpa reside o remorso se falta a franqueza Hoje ficou na surdina o nosso canto de paz Não se reata o nó que o destino desfaz Desconfiança traz mago e apaga a história que a gente escreveu Também não se perdura, jura que foge a vontade de Deus Curioso, curioso terminar assim Uma constante paixão não dispõe da incerteza Pois não fica a relação A longos passos fugimos da felicidade Você mentindo e eu te escondendo a verdade Furioso, de repente Veio a nós um vendaval Pesadelo em nosso sonho Transformando bem e mal Entre nós dois já não sei quem está mais errado Pra redenção não valeu perdão pros pecados E agora eu desprevenido me vejo envolvido a mercê da tristeza Na culpa reside o remorso se falta a franqueza Hoje ficou na surdina o nosso canto de paz Não se reata o nó que o destino desfaz Desconfiança traz mago e apaga a história que a gente escreveu Também não se perdura, jura que foge a vontade de Deus Lá, 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 lá